E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Olha quem tá ali, Tony Véio, Ademir, o homem que... Ademir, agora de cê gravar, agora de cê gravar, o homem que mais trabalha nessa garagem. Esse também aqui é igual a Tony Véio, é borracheiro, mecânico, eletricista. Só falta ser brabo. Agiota. Agiota ou não sou agiota? Você me prestou muito dinheiro, ajuda. Eu não, ei. Só falta ser brabo, igual a Tony Véio. Manda um recado, é que cê ia mandar pro povo, vai, que cê me falou. Eu não disse que ia mandar recado nenhum. Seus seguidores. Pra meus seguidores? É, fala aí. Não, eu vou falar com meus seguidores. Tá com vergonha, hein? Eu tô indignado. Tá indignado, hein? Eu tô indignado porque todo o YouTube agora tá fazendo pics. Agora ninguém quer mais trabalhar, não. Agora é pics. Vou fazer um pics também pra depositar o dinheiro pra mim. Sim, meu filho. Quem tem que ganhar mais é eu que sou o dono do canal. Mas eu sou... Você é a celebridade, né? Mas o canal ainda é meu. Entendeu? Eu vou fazer um pic no próximo vídeo. Qualquer um pode depositar um real. É. Vai dar o quê? 600 conto, né? Que tem 600 fit. Um real de cada um. De cada um depositar, né? Um real de cada um. Até a Demi vai compartilhar também. Mas se alguém quiser depositar 100, 50... Esse negócio tá direto, meu Deus. Olha, esse disco tá meio barriado, viu? Mas dá pra cortar. O negócio tá direto, né? Você não ligar na tomada, ele... Ele sabe. O Tony vai com as artes dele aí. Eu vou querer agora pics. É mesmo? Todo mundo tá ganhando dinheiro com pics, mas eu também quero. Ninguém agora não ganha dinheiro com a galera, não. Olha o andamento do... Vou fazer o pics pra puxar meu carro todinho. Eu quis dar, vou fazer o pics. Olha ele aqui. Ah, não. O dali, ó. Tem que dar depois de 4,5. Aqui, ó. O carro dele aqui, ó. O carro dele é esse? O Tony já tá indignado, velho. Tô indignado. Revoltou, homem. O senhor já tá revoltado. O homem já tá revoltado, amigos. Olha o Demi lá, ó. Fugindo pra não aparecer. Pode pegar o óculos de Motuca. Aí tu tá aí, velho. Ele foi pegar o óculos que ele tá gravando aí. Não, não, tá gravando. É, é, é vergonha. É vergonha. Mas ele tá indignado, né? Tô indignado disso. Todo mundo fazendo pics. Todo mundo agora pics. Ele tá indo reto tomando só de segunda a segunda. É, vou fazer o pics também. Pra meus seguidores do meu canal. Seu seguidor. Eu vou mudar o nome de José Mavlado pra pavão turismo agora. Não, não mude, não. Aí, galera. O processo de troca de janela tá assim. A moldura já tá no lugar. Parte dela. Como a outra janelona é grande, faz um corte ali e vem botando de lá pra cá. E vai fazendo a diferença. Mostrar como ficou lá o outro lado. Eu tinha mostrado, mas mostrou um detalhezinho. Tá vendo a janelinha cortada? Mostrar pra você por quê. Como o janelão é muito grande, aí dá diferença. Tá vendo? Aí essa janela foi encurtada. Tá vendo aqui? Aí, ó. Ela foi encurtada. Aí fala, ah, mas podia não. Não dá porque a travessa da outra janela já é ali. Tá vendo? Porque a proposta dele é ter o janelão. Então, quando chega aqui, dá diferença. Até na janela felada é diferente. Tá menor. Ali pode ficar porque ali é o do banheiro. Ali já tá fechado. Mas se precisar trocar, tem janela ali ainda. Entendeu? E é o mesmo processo ali no fundo. Por isso que não colocou a moldura toda no carro. E aqui a janelinha já tá pronta pro corte. Tá vendo? Aí corta ela. Faz a medida. Provavelmente deve ter medido pela outra lá. E já foi. E aí tá prendendo em cima. Parafusando lá em cima. Aí o Nivei com o outro pedaço ali. O legal da fibra é isso. O Nivei da lixadeira. Aí esse é o legal da fibra. Você pode cortar, emendar aí tudo direitinho. O Nivei da fibra. A cara dele, Tonho. Eu vou falar a cara dele, Tonho. Parar de gravar quando o Nivei tá aqui. Porque ele fica triste. Porque é triste, né? Fica com vergonha. Ele não gosta de se ver, né? É. Ele nem assiste os vídeos. Eu não assiste o que ele tá falando do carro dele. Como é que não assiste? Você vai ver se a gente tá queimando o carro dele. Não, isso não fala mal do carro de ninguém. Não fala não? Não. No início a gente até esquilambava um pouco, mas agora não fala mais. Não, do seu lugar que você tá falando mal não, porque eu nunca gravei com você. Ainda. Só o buscado. Motocola, Ademir? Não, eu tô só o botocola. Ele tá testando a diferença. A diferença. Aí o povo do canal, tá vendo? Aí o pedaço cortado e aqui é o final. Aí ele faz um corte, aí ele chega ali com todo o talento que lhes foi dado pra colocar o outro, fazer zoado, tá? E por enquanto é isso. Não tem muito o que gravar, o GV tá aí. GV vai, tá aí. 17, 12. Aí tá todo mundo aí hoje. Aí eu vou gravar só aqui mesmo. Pra gravar o andamento, que vocês podem ver essas coisas, né? E o processo do corte ali é esse mesmo que eu falei. Encurta a janela, né? Tá vendo aqui também tem um corte? Olha o cortezinho, tá vendo? O cortezinho da moldura. Aí dá uma encurtada e é que não mexe. Valeu? Tony velho tá ali, ó. Tony velho tá indignado. Porque tá todo mundo ganhando dinheiro com o Pix e ele não. Mas vai acabar? Vai acabar, né? Eu vou fazer um Pix. E aí galera, deixa aí nos comentários o que você acha que o Tony velho tem um canal? Não. Só dele, pra ele postar as coisas dele. Ó, Admi, ó. Corta só essa pontinha. Admi, ó. Olha o cachorro que dorme sentado lá. Tá o ideal aí. Vocês falam. Se eu não me engano, se eu não me engano, alguém comentou no vídeo. Mostra o Lucatu, que é esse negócio aqui. Mas eu adianti no vídeo do homem. Ó. Um vídeo mais... Em breve eu gravo pra vocês, galera. Porque... Eu não falei com os caras, né? Pra gravar o carro deles. Aí eu tenho que falar com eles. Hoje é um sábado. Provavelmente eles vinham aqui hoje. Aí se mais tarde eles estiverem aqui, eu peço a eles gravarem o 1.200 também deles aí, ó. Olha o Svelto. Quem é fã do Svelto, olha o Svelto aí também ainda. Cai Milênio. Eram três, agora sai dois. Um virou sucata. O motor tá reinando em uma caçamba, num fordão brabo. É porque é muito difícil ver esse fordão na rua. É um fordão trucado. Dois buscar e o A4 senta. É, eu vou gravar só aqui mesmo. Depois eu gravo mais pra vocês. Porque Tony Véi hoje tá revoltado? Bora! Bota a fala logo pra entender. Tony Véi já tá falando em pixel, eu vou parar aí. Aí depois eu gravo mais andamento aí do serviço pra vocês. Tudo de bom, um abraço pra quem acompanha o canal e... Fica com Deus.